Vi foto do meu atual com a ex na cama, é uma foto de passado, não tô bem e fui questioná-lo, tô triste. Você foi questioná-lo sobre questões emocionais suas, isso? Você foi questioná-lo sobre uma infantilidade existente em você, sobre um desequilíbrio emocional e sobre uns ciúmes que não tem explicação? Você foi jogar sobre ele a responsabilidade de prover que você nunca verá, justamente porque você não tem um emocional autossustentável, você não consegue gerenciar esses sentimentos e além de tudo você se aumenta de uma forma excessiva, sem respeitar o fato de um dia ele ter tido um passado. Você foi questioná-lo sobre o fato de ele, de ele não estar afirmando veementemente o quanto você é importante que ele está com você, né? Sabe suas lindas, existem mulheres que elas vão fazer draminhas, tá? E o draminha é justamente pra tentar colocar o tempo todo o cara à prova, afirmando de sim, eu amo você, sim, eu quero estar com você, sim, você é importante pra mim, sim, as outras não valem, sim, as outras não fizeram. Eu não tenho tanto papel importante na minha vida quanto você faz. Entenda que essa sua reação é uma reação de uma menina que não cresceu, não é de uma mulher poderosa, tá? Uma mulher poderosa não liga a mínima, não liga a mínima. Deixa eu dizer um negócio pra vocês, tá? E isso não é com ele, isso foi com todos os meus outros. Aliás, eu gostaria que vocês se lembrassem de uma coisa. Eu fui casada com o Matias e eu nunca soube ou vi, vi o Instagram da ex dele. O Rick, eu não tenho ideia de como é que são as duas ex-mulheres dele, tá? Porque ele já foi casado duas vezes, eu não tenho ideia fisicamente como elas são. Eu não olho o celular pra vistoriar mensagens. É claro que se algum dia acontecer alguma coisa que eu desconfie, eu vou olhar. Mas previamente eu não quero saber quem são as ex porque elas não fazem o menor sentido. Vocês não podem trazer um fantasma para a relação de vocês. Que é uma terceira pessoa que nem existe mais na vida. Mas que você de repente cisma em alimentar dentro dessa relação. E você busca alimentar querendo, sabe o que? A aprovação dele. Dia após dia. A afirmação dele. Só que isso é muito cansativo para o outro. E isso é cansativo também pra você. E entenda uma coisa, amiga. Quando você tiver um emocional amadurecimento. Quando você for uma mulher empoderada de fato dentro das suas emoções. Que você for uma mulher muito poderosa. Não vai fazer o menor sentido ex. Não vai fazer. Simplesmente não vai fazer. Porque não existe questão de comparação. Isso não passa na sua cabeça. Você não se preocupe de quem ele gostou mais. De quem ele foi mais importante. Não. Você está vivendo o seu momento. A sua relação com ele. E ponto final. E vou te ser bem sincero. Os homens não se apaixonam por mulheres. Que se preocupam com as outras mulheres. Que se comparam com as outras mulheres. Que ficam fazendo rixinha com ex. Você perde completamente o seu poder. Pra você mesma. Você entende que quando você se abala. Ou que você se permite se abalar. Ou que você alimenta o teu emocional. Com o tamanho da ex. Porque uma coisa acontece, tá? Muitas vezes a mente de vocês. Dá pra ex um tamanho que ela nem tem. Quem sofre mais com isso. É você. É você. Então se você é essa mulher. Que vive a se comparar. Que vive a tentar. Fica fazendo draminha. Na tentativa de extrair do homem. Que o quanto ele gosta de você. E ele está com você. Bora você ser minha aluna. Porque você é a próxima candidata. A levar um pé na bunda. E esse homem se interessar de fato. Por uma mulher poderosa. Porque o sentimento deste tipo de homem. Vai acabar minguando em relação a você. Um homem que está sempre sendo cobrado. Em uma relação. Onde a mulher está sempre se comparando. E onde as cobranças. Não tem cabimento. Ele é um homem que perde o interesse. E aí sua linda. Você precisa resgatar em você. Todo esse poder, tá? E eu ajudo você. Então você vai clicar no link. Ou no botão que tem abaixo desse vídeo. Você vai se tornar uma aluna minha. E você vai se tornar aquela mulher. Tão poderosa. Mas tão poderosa. Que você vai ser que nem eu. A certeza absoluta. De que você é a mulher mais incrível. Do mundo. Porque é assim que eu me enxergo. É assim que eu me coloco nos relacionamentos. É assim que eu me sinto de verdade. E eu quero ensinar você a ser assim. E tem um caminho. Um processo para isso. E é através do meu curso. E você vai aproveitar agora. Sabe por quê? Porque o valor dele está sensacional. No link aqui. Abaixo. No botão. Você vai saber absolutamente tudo sobre o meu curso. E aí amiga. Eu vou te dizer o seguinte. Nunca mais esse fantasma. E aí amiga. Não.